Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Rebobando Filmes e hoje a gente vai contar a história um pouco mais relativa, bastante história envolvida mesmo porque hoje a gente vai contar sobre a saga de Ulisses quando você vê a palavra Ulisses na cabeça, você se lembra do conto das histórias de Homero, né? Basicamente hoje teremos uma nova aventura de Ulisses que se passa na década de 30 estrelada por quem? George Clooney vocês vão ver que tem muita relação com as crônicas de Homero e produzida pelos irmãos Coen de quem estamos falando, hein? E aí meu irmão, cadê você? Ou em inglês, ou brother, where are you? É isso aí, é o filme dos anos 2000 mas fica com a gente que a gente já volta se cuida, rebobina, vai! E aí meu irmão, cadê você? É um filme de comédia que trata da história de presidiários que estão no estado do Mississipi e conseguem fugir e nisso vai se direcionando em torno do personagem principal que é o Everett Ulisses, feito pelo George Clooney e nisso ele foge com dois outros amigos o Elmar e o Pete esses dois amigos vão construindo uma história igualzinha os contos do Homero porque basicamente a gente já tem uma relação entre o Ulisses do conto de Homero e o Ulisses do filme E aí, meu irmão, cadê você? E nisso, os dois têm o objetivo do quinto conto de Homero é a chegada de Ulisses até Ítaca E basicamente, o filme E aí, meu irmão, cadê você? conta a história do Ulisses do Mississipi, presidiário que vai em busca da mulher dele em Nova York e ele também quer encontrar um tesouro que só ele sabe onde está Só o Ulisses sabe onde está o tesouro! E o mais legal é a comédia envolvente do filme E não é aquela comédia chata Mas é uma comédia que te mostra como está a década de 30 bem naquela época E além dos bons personagens que o Zemos Cohen escolheu também o figurino é extremamente bom e a trilha sonora é extremamente boa Eu dei risada em todos os momentos quase E a parte envolvente da política na época porque eles fazem uma crítica à política e fazem também uma crítica contra essa perseguição dos negros que tinha muito nos EUA na década de 30 principalmente o Cancun's Clã Tem uma cena lá com o Cancun's Clã que é sensacional que é extremamente muito... Eu não vou contar Porque se eu voltar, perde a graça do filme Uma dica já que eu vou dar No final do filme, acontece uma coisa que você fala Meu Deus, como assim? É bem surrealista mesmo Mas é uma comédia extremamente boa extremamente bem feita E como eu falei para vocês anteriormente a gente tem uma crítica muito forte em cima do estado que se passava nos EUA naquela época Então o que eu acho muito a pena ver é você ver com essa parte de... conheça um pouco da história da década de 30 nos EUA e veja todas essas partes de comparação A depressão, por exemplo, também é tratada além da parte política e a parte de perseguição dos negros Então eu acho que essas são as três partes mais abrangentes desse filme O Ulisses e os amigos deles também é uma aventura gigantesca Esses caras estão no Mississipi no meio do nada presos e tendem a voltar para Nova York cada um para sua família Então é uma aventura totalmente insana muito bem montada que eu acho que vale a pena todo mundo ver O mais legal também é desse filme que mostra a versatilidade do George Clooney todo mundo ver como um galã fazendo esses filmes mais de abrangência naquela época de abrangência vamos supor, fazendo uma comédia amorosa você ver fazendo uma comédia que não precisa ser apelativa para ter um humor muito ótimo em cima Além do George Clooney, tem o John Turturro e o Tim Blake eles fazem o trio que sai do Mississipi e vai até o Nova York nas primeiras cenas que mostram ele escapando tem uma parte, por exemplo, a parte do trem eu acho fenomenal não tem como não ir nessa parte do trem é muito boa a parte também da que eles estão dançando mais para frente num bar que eles estão sendo perseguidos pelos policiais e pelo xerife da cidade naquela época era xerife que, pô, eles fazem um show sensacional muito engraçado também esse filme para vocês eu aconselho a ver legendado porque eu vi ele legendado e dublado a dublagem falhou em algumas piadas que, por exemplo, por estar em inglês seria mais fácil de entender do que se fosse dublado sabe? e também os sons que os personagens fazem ao longo da fala em inglês é diferente da tradução para o brasileiro para o português eu então conselho vocês a ver legendado então é isso pessoal obrigado por mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado então hoje foi sobre o filme e aí, meu irmão, cadê você? que conta a história do Ulisses e toda a trajetória dele de sair de uma prisão do Mississippi com os amigos com dois amigos e para chegar em Nova York a fim de encontrar a ex-mulher dele reconquistar a ex-mulher dele e um tesouro escondido é muito boa uma comédia extremamente boa que se passa na década de 30 que faz uma apologia às aventuras de Homero com o Ulisses que tem o mesmo dor do personagem principal e envolve também uma crítica muito forte sobre política e racismo espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo dá um like compartilha se inscreve no canal obrigado fui!